A dor não mata Se Deus está presente Só quem caminha com Ele Entende o valor De uma lágrima derramada no altar da dor Enxugada pelas mãos do Consolador Se Ele quiser Ele ressuscita mortos Ele faz o impossível Tudo porque Ele é Deus Mas se Ele não quer Que aconteça do meu jeito Eu declaro que eu aceito E agora o milagre Sou eu Sou eu O milagre sou eu Sou eu Eu não vou parar Vou continuar Te adorando Deus O milagre Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Eu não vou parar Vou continuar Te adorando Deus O milagre Sou eu Se Ele quiser Ele ressuscita mortos Ele faz o impossível Tudo porque Ele é Deus Meu Deus Mas se Ele não quer Que aconteça do meu jeito Eu declaro que eu aceito E agora o milagre Sou eu 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 Sou eu